O nosso quadro História de Vida esta semana está na cidade de Sarandi, no conjunto Bela Vista. E eu estou aqui na casa do Dany Júnior da Luz. O Dany, ele foi operário em várias empresas em Maringá e ele teve problemas de saúde e agora está passando por dificuldades. Ele não conseguiu aposentar por invalidez e hoje ele pede uma ajuda aqui no nosso quadro História de Vida. Dany, o que aconteceu com essa tua documentação? Inclusive você falava para a gente que acabou acontecendo um problema e você não conseguiu encostar. Tive problema de coluna na empresa e a empresa não me deu o mínimo valor para mim. Tive problema de coluna, entortou a minha coluna, artrose. Quando eu machucar a empresa, a empresa não chegou e me falou. Apenas ligaram para a empresa e mandaram me procurar um postinho médico. Eu fiquei afastado da empresa, compraram um médico para dar baixa na minha carteira, sendo que o médico é daqui, o doutor Pérez. E me disseram, ô Léo, eu tenho os documentos tudo aqui, do INSS, fiz o exame, fiz tudo. Mas eu não tive o apoio da empresa, agora estou aqui, é julgado o Léo. Porque eu penso no meu filho, pensa em mim. Inclusive, Dany, você tem quatro filhos? Tenho quatro filhos, tenho o Denis, que é meu nome, a Débora, a Daniela e o David Vitro, que está no colégio agora. E a situação aqui, para manter a casa, você e a tua esposa, vocês não estão tendo renda esses dias aí? Não, não tenho renda, eu não tenho. Eu faço biquinho, biquinho ali, alguma coisinha aqui, para não deixar faltar pão no dia a dia dos moleques, né? Porque chegou a hora de comer esse filho, que é pão, né? Qual que é, Dany, a dificuldade maior tua aqui com a família? A dificuldade maior é pôr comida dentro da casa para os moleques, o resto dá um jeito. Portanto, é comida para os moleques, comida e colégio, porque os moleques estão no colégio, graças a Deus. E material para eles. As crianças estão todas estudando? Estão, estão na terceira, e a outra vai terminar agora a oitava série, e as outras duas, meus, estão na sexta série. E vão passar dinheiro, graças a Deus. Então, você que pode ajudar esta família a passar por essa dificuldade que estão passando, você pode entrar em contato com a nossa produção e ajudar esta família. No nosso quadro História de Vida, a gente volta a semana que vem, esperando contar com a sua colaboração. Até a semana que vem. Tchau. 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 Tchau.